A CIDADE NO BRASIL 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 Estou a sua fila! Estou na direita Vou abaixo, não vem mais Vou abaixo Fazendo barulho, é? Gostei Vamos nessa! É só nos ataccionar Vamos lá! Estou na mão, qual é? Um parque de encontro? Nos atro. Vão se atro. Compre o acesso, situámos. Estou levando avião de veredir os dados e preparamos para transporte. Acho que eles disseram que estão preparando o mainframe para a extração com um guindaste. Se a gente acha um guindaste, a gente acha o mainframe. Os pafores da engenharia soviética. Estou indo! Estou indo! Estou indo! Não me engano, não me engano! A gente está chegando perto da sala do mainframe, mas a gente vai cruzar com esse cabo. A gente está chegando perto da sala do mainframe, mas a gente está chegando perto da sala do mainframe. Eu fui primeiro da última vez. Por que mudar agora? Tanto faz. Perdi a merda da minha arma. Estou lascado, irmão. Você vai primeiro da próxima vez. Estou vendo um túnel aqui embaixo. Você vai ter que encontrar outro caminho para entrar. Entendido. Woods! Ótimo. Porra, está frio aqui. Flecha de besta. Está frio aqui. No! Vamos ver aqui. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Brancado. Chuta, Bruno! O que é isso? Eu preciso de uma força! Eu vou te dar uma espécie! Eu estou indo! Eu estou indo! Eu vou te dar uma espécie! Eu vou te dar uma espécie! Eu vou te dar uma espécie! Abre o meu lado! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON